Pessoal, vamos falar agora um pouco sobre Venezuela, né? Já falamos de África do Sul, falamos de Cuba, falamos de Haiti, falamos de um monte de lugar. A Venezuela também está passando por problemas. Vamos entender esse assunto aqui, uma operação do governo contra a oposição lá, uma ação bastante dura. Essa notícia foi sugerida por esta pauta custou 99 satoshis, Profrevolt e Gabriel Costa. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem a ditadura venezuelana, o Maduro, mandou prender dois deputados venezuelanos, o Guaidó, que é o presidente do país reconhecido pela comunidade internacional, mas lá na Venezuela o Maduro continua com o poder sobre as Forças Armadas e particularmente sobre a FAES, que é um braço das Forças Armadas leal ao governo, né? E também prendeu o ex-parlamentar Fred Guevara, que foi abordado e foi preso. Também é um ex-parlamentar de oposição que foi preso pelo regime. Tentaram... Agora, o impressionante realmente é a tentativa de prisão do Guaidó. Bom, se você olhar aqui, tem vídeo com as Forças do Maduro cercaram o carro dele. O Guaidó denuncia que ele tentou não arrestá-lo. O líder opositor venezuelano disse que, tras conhecer a suposta detenção do também opositor, Fred Guevara, quis sair de seu hogar e foi inter... O que aconteceu? Cercaram o carro dele, tentaram tirar ele à força de lá, ele não abriu o carro, o motorista acelerou e, nesse meio tempo, a mulher dele, que sabia do que estava acontecendo, postou no Twitter a informação e vieram vários jornalistas, vizinhos, o pessoal do lado foi lá e expulsaram as pessoas, esses guardas da Leais Amaduro, que tentaram prender o Guaidó. Os guardas acabaram expulsos, o Guaidó não foi preso, tá? Quem foi preso foi o outro deputado, o Fred Guevara, foi preso, o Guaidó não foi preso. Agora, vocês sabem, a situação na Venezuela tá muito complicada, ela, sem dúvida alguma, tá com uma... eles estão com vários problemas lá, questão de vacinação, questão da pandemia. O mesmo que a gente falou pra África do Sul, pra Cuba, pro Haiti, evidentemente, na Venezuela também é uma situação bastante complicada o que tá acontecendo lá. Agora, essa ação específica, existe o entendimento do pessoal que, na verdade, se tratou de uma tentativa do Maduro de tirar o foco de Cuba. Você sabe, Cuba tá deixando todos os esquerdistas latino-americanos numa posição muito delicada. Você vê o pessoal... a gente tá mostrando aqui, até a Folha de São Paulo, fazendo coisas que, realmente, o pessoal tá numa saia justa, não sabe o que falar, porque eles amam Cuba, eles sempre pregam, o que eles pregam pra América Latina é o modelo cubano e coisa e tal. E, de repente, o povo cubano mostrando que não quer mais o regime lá, que tá insatisfeito, que... o pessoal aqui outro dia, o Felipe Neto, tava falando que não, mas Cuba tem educação de primeira, saúde, não sei o que lá, e segurança. E aí tu vê o pessoal lá falando que não tem o que comer, que a saúde não tá funcionando, que tá morrendo gente adoidada, porque a saúde em Cuba colapsou com a pandemia. Enfim, tá quebrando tanto o discurso da esquerda latino-americana que o pessoal tá em desespero. E tão tentando fazer alguma coisa pra preservar o regime castrista lá em Cuba. Não é mais Fidel Castro que tá... não é mais nenhum dos Castro que tá como presidente de Cuba, mas ainda é o mesmo regime. Quem tá lá ainda é um cara que é de confiança dos Castro, ainda é alguém do regime comunista de lá. Não mudou nada em Cuba nesse sentido, né? Então, ou seja, o que tá acontecendo? Os latino-americanos aqui, amigos de Cuba, tão querendo fazer algo pra desviar a atenção, desviar o foco de Cuba. Lógico, tão tentando a todo custo aquele velho, velho e surrado papo do bloqueio. Não, que os Estados Unidos fazem o bloqueio comercial com Cuba, sendo que é só os Estados Unidos. Cuba pode negociar com o resto do mundo inteiro, né? Sem contar a inconsistência óbvia, né? Eles não são comunistas justamente porque acham que o livre mercado é ruim. Como é que eles reclamam da falta de livre mercado, né? Mas enfim, isso daí é besteira. Dá pra ver claramente o que o Maduro tentou fazer aqui. Ele tentou justamente criar um fato novo, atrair a atenção para a Venezuela, justamente pra tentar tirar a atenção de Cuba, né? O mundo todo tá prestando atenção no que tá acontecendo em Cuba, e isso tá deixando todos os esquerdistas latino-americanos bastante preocupados, né? Bom, ainda não conseguiu prender o Guaidó, prendeu lá o outro oposicionista e coisa e tal, foi levado para o Helicoide, e pra quem não sabe a história do Helicoide na Venezuela é impressionante. Helicoide é esse prédio enorme que foi construído pra ser um hotel de luxo na capital, lá em Caracas e coisa e tal. Acabou que a coisa não funcionou, quebrou a empresa, não sei o que lá. O governo, no final das contas, encampou e transformou ele num grande... uma grande prisão pra presos políticos. Os presos políticos venezuelanos são colocados aí no Helicoide, né? É uma história muito triste, na verdade. Um prédio que era pra representar um novo negócio, uma coisa bacana na capital venezuelana, né? Um hotel de alto luxo, não sei o que lá, mas tá abandonado. Lógico, os quartos lá não são quartos de hotel de alto luxo, é quarto do abandonado mesmo. Enfim, é uma coisa muito triste isso aí, mas claramente o que a gente tá vendo no caso da Venezuela é a tentativa do governo Maduro de tentar distrair a atenção mundial, trazer atenção pra Venezuela ao invés de Cuba, né? Não que a situação na Venezuela também não esteja terrível. A gente tem visto aqui diversos problemas lá, muita reclamação, a vacinação lá tá caótica, a questão da pandemia também tá caótica, como não poderia deixar de ser, não é mesmo? Infelizmente, só mais um caso de esquerdismo latino-americano. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.